Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino produzido aqui na Boas Novas. No nosso tema família, nós vamos conversar sobre as mudanças que prosperam a família. Que mudanças são essas que você, eu, todos nós precisamos estar vivendo, esse movimento de transformação e mudanças para que a vida familiar seja uma vida próspera, abundante. E nós não vamos falar de dinheirinho. Money, 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 money. Não, negativo. Não é nada disso, porque sabemos que a prosperidade não é dinheiro. Ela não tem a ver com riquezas. Ela pode até também ter a ver, mas ela é aquela prosperidade de uma vida com Deus, de uma vida plena com o Senhor. É a prosperidade do perdão, é a prosperidade do amor, da reconciliação. É isso que nós vamos ver aqui no nosso tema família, sobre essas mudanças que tornam a nossa casa próspera, a nossa família próspera. Com a psicóloga, a pastora Gisela Xavier e a pastora Luciana Leal. Obrigada, menina. É bom demais estar aqui de novo. Bom demais, Lútero. Você aqui também. Obrigada. Eu estava com saudade. Bom estar de volta. Bom estar aqui. Mas é por aí, pastora, também, essa coisa da prosperidade estar no nosso coração e não apenas no bolso? Isso. Inclusive, eu acho até que a família... Primeiro que a família tem que estar sempre em mudança mesmo, né? Tudo que é parado traz doença, igual a Demi, né? Tem. Tem que estar em mudança. E uma das mudanças é todos os familiares, os filhos, estarem conscientes de como andam as finanças, mas aí começar a colocar que a nossa preocupação não tem que estar nisso. Sim. Entendeu? Mostrar os valores. Eu acho que os pais têm que começar a falar mais dos sentimentos, não é? Não de reclamar menos, não é? E na parte financeira, começar a mostrar o valor. Quantos pais... Eu já tenho conversado, eu tenho instruído a diminuir até uma tarefa que eles fazem a deixar um dia ganhar menos, mas vai ganhar na qualidade da família e conversa com a família sobre isso. E olha, funcionou, porque não havia mais como se encontrarem e é uma decisão muito séria. Mas ou você realmente tem uma família que o senhor te deu pra você, é um talento que o senhor deu e se movimentar. E foram mais de três famílias que começaram a fazer isso na igreja, entendeu? De abrir mão de algum provento, de algum lugar que não ia mais naquele lugar pra receber. Eram médicos, né? Então eles podiam abrir mão daquela função naquele dia pra dar atenção aos filhos e mostrar, fazer coisas. Se não tinha dinheiro, fazer mudanças de começar a participar em casa mesmo de aula. É muita coisa que a gente pode falar hoje, né? Muita coisa. Mas aí, Lu, é tão legal perceber e se dar conta de que é preciso mudar. É preciso viver a transformação, porque a partir dela muitas coisas podem florescer na vida e abençoar essa casa, não é não? É verdade. E assim, a gente tá sempre mesmo em constante mudança, né? E às vezes a gente, a mudança acontece e você não percebeu o que ela aconteceu. Porque não conversou, porque guardou um sentimento, porque falar do sentimento, vocês que são psicólogos, trabalham com isso, sabem que as pessoas têm grande dificuldade de falar do que elas sentem. Elas falam do que elas acham, elas falam do que elas pensam, mas quando você diz, mas o que você tá sentindo com essa mudança? Aí ela tem dificuldade de falar sobre isso. Dizer que ela ou ficou chateada, ou não gostou, ou ficou muito feliz. E ela não sabe expressar isso, expressar o sentimento em palavra. E aí as coisas vão se acumulando, porque você não falou sobre aquilo, você não sabe dizer aquele sentimento. Às vezes o pai ou a mãe não teve aquela sensibilidade de perceber, e aí aquilo ficou ali dentro e a mudança passou e daqui a pouco você não sabe por que a prosperidade não tá dentro daquela casa. Vai agindo automáticamente. Vai agindo no automático. E eu concordo que a prosperidade não é só o dinheiro. A prosperidade é uma paz interior, a prosperidade é uma família abençoada, a prosperidade é uma comunhão. A prosperidade é pedir perdão, é reconhecer que errou. E isso tudo é uma... são peças de uma engrenagem. E quando elas estão azeitadas, aí essa engrenagem flui. É por isso que hoje convidamos você a pensar com a gente essas mudanças, essas mudanças muito relevantes que prosperam a nossa casa, a nossa família. Com a gente, a artesã Jéssica Peixoto, que vai estar fazendo um porta-echarpe, porta-lenços pra gente aqui. A Jéssica é uma querida, sempre quando pode estar aqui com a gente. Obrigada mesmo, querida Jéssica. Bom, no nosso espaço, essa semana, nós estamos orando durante a semana e meditando em mudanças muito importantes que precisam acontecer dentro do nosso coração. Às vezes a gente acha que a confusão está do lado de fora, e aí a gente fica. Não, é porque o governo, é porque o fulano, é porque o beltrano, o ônibus é que não passou na hora. Por isso que eu estou xingando aqui. Não, o culpado é esse martelo e esse prego, que eu fui bater, bateu no meu dedo, aí saiu aquele palavrão. O palavrão estava onde? No martelo, no prego? Estava dentro do meu coração. Muitas vezes a gente está entendendo que do lado de fora é que está o problema. E aí fica tentando dar um jeito belo ao que é do lado de fora, aí tenta se transformar para o lado de fora e dentro está um caos, está uma bagunça, tudo desorganizado. Deus organiza esse caos todinho para poder fazer movimentos bem assertivos, bem relevantes na sua vida. E essa semana nós estamos orando sobre isso, sobre esse lugar que a gente precisa organizar que é o nosso interior. E eu convido você a pensar nisso, a se dedicar na palavra, em olhar, o que é, Senhor, que eu preciso organizar no meu interior. As minhas relações com as pessoas estão tão confusas, Pai. O que é que precisa ser organizado dentro de mim? O que é que precisa prevalecer dentro de mim? Muitas vezes no trabalho está tudo confuso, embolado, e muitas vezes a gente acha que isso está do lado de fora, assim, o que é que dentro de mim eu preciso ajustar, organizar para que isso venha a ter reflexos na minha vida, no meu trabalho, em todas as áreas, em todas as áreas. É necessário esse ter consciência, colocar-se diante de uma disposição a ter consciência para examinar e se examinar. Eu convido você a orar com a gente esse texto, quando Jesus, ele fala que o homem bom, ele tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O que sai, o que sai para e que vai para quem está ouvindo, saiu daqui de dentro. Se está organizado, é o bom tesouro, é do bom tesouro que saiu aquilo que precisava ser dito, aquele olhar que precisava ser realmente correto para que as coisas pudessem acontecer. Sabe quando a gente está desorganizado dentro da gente, até o nosso olhar fica comprometido. A gente olha e enxerga um problemão. Não, mas olha, não é bem assim, fulano não te olhou de cara feia. Não, não é. Mas você está tão desorganizado dentro de você que você olha, você vê tudo distorcido. Você ouve e ouve cheio de ruídos, cheio de ruídos, cheio de comprometimento. Você entende e não consegue entender corretamente de onde é que está isso dentro de você. Mas Deus quer bom tesouro em você. Ele quer bom tesouro em você. Ele quer essa organização. Ele quer que você tire desse bom tesouro coisas boas para promover no teu redor, fora de você, toda uma obra que Ele quer fazer através de você. Ora com a gente. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está trabalhando em nós, trabalhando o bom tesouro em nós, Pai. E queremos viver essa realidade, queremos abrir nossa boca e falar do que está cheio nosso coração, da organização do teu amor gerado no nosso coração, da organização, Senhor, que a tua palavra traz ao nosso coração, Senhor. Senhor, da organização que a tua revelação, a revelação da tua vontade que é boa, perfeita e agradável, traz ao nosso coração, Senhor. Senhor, oh, Senhor, tu vive em nós, tu estás sobre nós e queremos que essa obra cada vez mais se complete, Pai, em que a tua vontade, o teu querer, o teu desejo, Senhor, organize o nosso desejo que está corrompido por mágoa, por indiferença, por tristeza, por raiva, por qualquer que sejam emoções contrárias à tua vontade, Pai, precisamos de ti. E nos dispomos, Senhor, a mudanças no nosso coração, para que o nosso mundo externo viva o reflexo do nosso interior, arrumado por ti, organizado por ti, Jesus. Te agradecemos porque essa boa obra, o Senhor está conosco, para que ela aconteça no nome de Jesus. Amém. Amém. Existe uma parte de Deus nesse processo de ordem interna, mas existe um lugar nosso também, um papel nosso também, de disposição do nosso coração e de certeza de que Ele pode fazer. Às vezes a gente diz, não, 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 Deus, Deus, mexe aí, não, deixa quieta aí, não, não, deixa pra lá, vamos deixar aí. Não, 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 deixa Ele ser Deus, deixa Ele ir em todas as áreas do teu coração, porque a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o nosso espaço feminino, então hoje no nosso tema família, vamos pensar, conversar sobre mudanças que prosperam a família com Luciana Leal, pastora e a psicóloga e pastora Gisela Xavier no nosso bate-papo de hoje. Então, meninas, é o seguinte, vamos primeiro começar, vamos tentar trabalhar esse nosso, nossa pauta, pegando ponto por ponto. Vamos falar de mudanças? Vamos começar pelas mudanças? E aí a consequência da mudança depois? Então, vamos lá. Mudanças, mudar complicado, pastora Gisela. É, é. Muita gente resiste um pouco às mudanças. Às mudanças e depois quando elas acontecem é tão bom, né? Pois é. Mas a gente está acostumado todo dia com aquela mesma situação e tem medo mesmo de como vai chegar, como vai mudar, como vai falar sobre isso, se vai agradar, se não vai. Quantas coisas a gente deixa acontecer na família por sentir culpa? Então, você acha que você tem que estar suprindo tudo quando tem hora que você tem que chegar e dar uma parada, né? E a gente às vezes resiste a essas mudanças, Lu, porque fica pensando assim, não, se não for desse jeito, o jeito de sempre. O jeito que você aprendeu. Pois é, não vai dar certo. É uma mentalidade que precisa deixar de ser uma mentalidade cristalizada. Eu uso esse termo, mentalidade cristalizada, porque você já viu quando você abre o congelador, os cristais de gelo que ficam ali? Porque é tudo endurecido, né? É preciso que haja o calor, o movimento do aquecimento para que ele se voltar numa outra forma, que é a forma da água, que é mais maleável, não é? Essa questão também da mudança, porque a gente aprende mesmo com os nossos pais, que aprenderam com os nossos avós, a fazer dentro da família daquela maneira. Só que as gerações vêm mudando e acrescentando coisas nessa geração que elas não são mais do mesmo jeito. Então o método que a minha mãe aplicou comigo não vai acontecer com o meu filho. Agora não vai acontecer com o meu neto, porque são coisas diferentes. Mas a gente, por medo, por comodismo, ou porque mudança e se adaptar às mudanças, ou encarar uma mudança, dá trabalho, você tem que investir, tem que investir tempo, conhecimento, às vezes tem que estudar. Tem que entender aquele momento que as coisas estão acontecendo. E aí o comodismo também toma conta. Você me lembra de uma coisa muito interessante agora, uma historinha que uma filha chegou com a mãe, aquele forno, aquele fogão todo cheio de botãozinho, aí a mãe pega e ensina para a filha, você pega o peixe e esse peixe tem que estar sendo colocado assim. Aí ela ficou assim, ela falou, mas por que que tem que ser colocada assim? Aí a mãe dela olhou, mas por que você está me perguntando isso? Ela falou, ué, mas eu estou te perguntando porque eu quero entender por que que tem que ser desse jeito, só desse jeito. E se a gente fizesse assim? Não, não pode ter que ser desse jeito. Por que? Aí a mãe, ué, nunca ninguém, eu nunca, nunca ninguém, nunca fiz essa pergunta, mas porque a sua avó fazia assim, ela me disse que era assim, tinha que ser feito. Então, você agora vem questionar uma coisa que, aí, quer dizer, podia ser feito de outra maneira, mas porque a avó tinha dito, a mãe dela, que era assim, ela acabou refletindo. Eu tinha um professor que falava essa história, mas ele contava assim, que sempre tiravam a cabeça e o rabo do peixe. É, é, a história completa. Aí ela perguntou, por que que tirava? Uma menininha pequenininha me perguntava, por que que tinha que tirar o rabo e a cabeça? Aí ela falou, eu não sei, sua avó fazia assim, vai perguntar para sua avó. Aí ela foi para a avó, aí a avó falou assim, não, eu fazia assim porque minha mãe fazia assim. Aí ela, ainda bem que ela tinha essa bisa, né, foi lá na bisa, a bisa, ué, porque minha forma era pequena, então. Ninguém perguntou, vamos fazer daquele jeito. É, e a gente não faz isso. A gente tem, acho que cada um tem que entender como é o movimento da sua família, conhecer, né, todo mundo que está ali. Até uma mudança, literalmente falando, você vai mudar de casa. Gente, é difícil pra caramba. E é legal isso, esse exemplo, hein? Olha, olha que exemplo bom, olha que exemplo bom. Já a casa está vazia pra depois. Sabe o que que acontece? Quando a gente vai mudar de casa, olha que coisa linda, eu vou mineirinho, eu vou mineirinho. Olha que coisa linda, você está mudando de casa. Você vai fazer uma arrumação, pastora Luciana, e na arrumação você vê que o quê? O que que a gente se depara? Quanta coisa eu guardo? Com isso tudo eu podia ter jogado fora, né? A mudança é assim, né? Quantas coisas eu guardei necessárias? Com aquela roupa que você achou que você não vestia há um ano, você não vestia há cinco. Mas está lá guardada no fundo do armário, podendo abençoar a vida de alguém. Mas aí, a arrumação, né? Isso. Tem que dar esse passo. E às vezes, quando tem uma mudança de casa, você não tem outra alternativa a não ser arrumar. A não ser se desfazer de algumas coisas, a não ser jogar fora um monte de papel que às vezes a gente guarda. E nesse pensamento da mudança, né? Se você vai para um lugar muito maior, você tem que acrescentar coisas. Se você vai para um muito menor, você tem que se desfazer de muitas coisas. E quando você vai dizer, mas isso aqui eu guardei a vida inteira, não quero jogar fora agora. Mas provavelmente é alguma coisa muito inútil, que está guardada, você nem viu. Está naquela caixa, no fundo do armário. E é bem mais profundo, porque você tem que se esvaziar, igual a casa. A casa tem que ficar vazia. É. Eu tenho um programa de TV que fala sobre os acumuladores. Uma situação emocional que realmente compromete a qualidade de vida da pessoa, em que ela se vê para se proteger de alguma situação, para fugir de alguma questão psíquica e emocional, ela começa a acumular. E ela não percebe que o que ela acumula é inútil. É inútil. É lixo muitas vezes. E que angústia que a pessoa fica, né? De tirar... O pai de uma cliente minha, ele fazia... Até para entrar no quarto dele, eu fui lá, me senti muito mal. Mas dá um mal-estar muito grande. Abri a porta assim, não dava nem para eu passar direito, porque a cama dele era ali atrás. Porque ele faleceu ali. Então, eu fui lá para ela poder se desfazer do apartamento. Uma dificuldade não. Mas eram caixas de leite. Tinha mais de mil prestobarbas dentro do banheiro. Mas era muito um assim, ó. E coisas inúteis, né? E ele realmente se guardava. Se protegia. Era uma forma de se proteger. Agora, você vê que a gente está falando aqui sobre essas mudanças que vão fazer com que a vida, ela se torne mais leve. E caminha, né? E essa leveza é a prosperidade. É verdade. Muitas vezes nós estamos retendo, acumulando. Acumulando porque nós estamos achando que aquilo vai nos proteger. Olha, eu vou guardar essa experiência aqui, porque essa experiência vai me proteger, então, de que eu novamente caia nesse mesmo problema. Então, agora eu vou me afastar de todo mundo, eu vou me isolar, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque isso é uma forma de eu acumular aqui alguma coisa que vai me proteger de sair aí no mundo e viver novamente o mesmo dor que vivia para trás. Sabe o que o versículo que me lembra agora é que você não bota vinho novo em odre velha. Perfeito. Aquele pano, né? Você não bota remendo novo em roupa velha. Chega um momento que Deus quer te dar o novo, mas você tem que se desfazer do velho. Sim. Você tem que deixar... Primeiro ponto que a gente orou sobre isso, né? É deixar o Espírito Santo trazer uma revelação daquilo que está dentro de nós, desarrumado. E algumas coisas ele vai dizer, filho, deita fora. Isso aqui não é mais para você caminhar com esse sentimento, ou não é mais para você caminhar com esse pensamento, ou você não é mais para caminhar com essa atitude, essa maneira com que você está tratando o seu cônjuge, ou o seu filho, ou a sua filha. Isso funcionou com você e com a sua mãe, mas não funciona mais aqui, porque imagina, as gerações agora, o menino de dois anos, ele abre um telefone e ele bota lá a pepa e ele sabe fazer. Então, quer dizer, como é que você trata essa criança de dois anos, de três, de quatro, e como você tratou seu filho quando ele tinha dois, não vai tratar. Então, esse esvaziar, né, de algumas atitudes e colocar. E esse novo tempo pede espaço. Pede espaço. O novo tempo pede espaço. Pede espaço para novidade, para leveza. Para não comparar, né? Para simplicidade. Para comparar minha casa com o outro, comparar meus filhos. A história que passou, com a que nova que está se apontando agora. Muitas vezes, você saiu de uma história em que um casamento que acabou, que morreu, que precisa ser deixado para trás, aquela história que marcou você, aquelas marcas, elas não vão ser, você não vai conseguir que aquilo ali fique desmemoriado. A não ser que você tenha alguma sequela neuronal, né, e viva uma questão assim. Mas, fora isso, aqueles traumas, eles vão estar lá na tua memória. Mas, quando lembrados, a ênfase da guarda do Senhor, da proteção de Deus, é que tem que se sobrepor a qualquer barca, qualquer trauma, qualquer dor. Exatamente a leveza, esse espaço, a mudança precisa desse espaço, dessa memória curada. Isso, de fechar os ciclos, né. De fechar os ciclos que precisam ser fechados. E não adianta levar para um novo relacionamento, a gente, eu e o Pastor Café, a gente trabalha com esse público, né. Nosso ministério é com divorciados, solteiros há mais tempo e viúvos. E as pessoas começam, às vezes, um novo relacionamento e querem fazer tudo o que fez no anterior. E não vai funcionar. Vai cair nos mesmos. E, muitas vezes, por causa disso, porque não fechou o ciclo. Não deixou, assim, aquele sentimento, às vezes, falta um perdão, às vezes, falta aprender com o erro, às vezes, falta olhar e dizer assim, mas onde eu apresentar, onde eu errei aqui, né. Onde eu posso fazer melhor. E tudo isso tem que ter uma disposição, uma força do Espírito Santo. Para fechar o ciclo, para recomeçar, recomeçar. É mais difícil do que começar. Mudança tem que começar de novo. Mudança tem que começar de novo. Exatamente. E agora, as consequências desse lugar com espaço, desse lugar que foi movimentado, porque, para acontecer a mudança, houve um movimento, né, que, de abrir coisas, de ver se eram necessárias mesmo, se eram lixos que precisavam ir embora. Todo um movimento foi criado, uma faxina aconteceu. Qual a consequência disso? Nossa. Arturo! Ah, respirar, né, respeitar o outro. Você começa a ver o outro de uma forma diferente, porque no que você mexeu lá, você viu que, né, quantas atitudes você tomou e que não precisavam ser tomadas, magoou, feriu. Quantas vezes você deixou de perceber, né, o que estava acontecendo ali. ADR não é só com o marido, não. ADR é com a família toda, né. Tem que conversar. E isso é um pensamento muito... Uma comunicação livre, né. E produtivo, por quê? Como tudo é muito rápido, né, e a gente tem tudo na palma da mão, na internet, tudo você encontra. Então, hoje, é você trazer a família, né, respeitando um, a individualidade do outro, mas chamar para um conhecer, né, de ter essa, realmente, discutir essa relação e ouvir o outro, independente da idade. Como a história do peixe, né, do que não cabe no fono. Geralmente, você dizia, não, por quê? Porque eu sou adulto, eu mando e o seu pedaço. Não, e acabou. Fala hoje, não, porque acabou. Para qualquer idade de uma criança. Ele vai dizer, mas acabou por quê? E aí, uma coisa que a gente perdeu, e eu vejo isso na família, que tem que haver um resgate. Por causa dessa modernidade do... Agora tem que me explicar o porquê do não, o respeito está saindo pela porta dos fundos. Então, é trazer isso muito na direção mesmo de Deus, na oração, e dizendo, Senhor, eu não posso... Eu preciso dizer ao meu filho por que não, eu preciso dizer ao sobrinho, enfim, alguém da minha família, ou por que sim, e trazer isso de uma maneira que o respeito não seja perdido. É porque muitas vezes, Lu, a gente precisa fazer uma... Nesse tema, nessa pauta, pensar realmente nessa mudança mesmo, que vai trazer a prosperidade do entendimento, a prosperidade da concordância. Porque muitas vezes, sabe, Lu, a ausência do respeito não está na fala de quem perguntou. Por que não? Não. Está dentro de mim. Exatamente. Eu é que já estou comprometido com essa ausência desse respeito, e quando eu ouço você, eu acredito que é na tua fala que está a ausência do respeito, quando não. Ela já está aqui dentro, em alguma desordem. E aí é preciso que eu realmente tenha esse coração humilde, né? Jesus falou assim, Mateus 11, 28, né? Aprendam de mim, que sou manso, humilde. É preciso a gente ter humildade para saber assim, epa, não está na fala dessa criança a falta de respeito, a ausência do respeito. Está aqui dentro do meu coração o entendimento equivocado, longe desse respeito. Entende como é? Sim. Muitas vezes não está. É porque a gente, eu não estou aqui dizendo também que o que eu estou dizendo é irredutível, inflexível, não. Eu estou aqui só provocando uma reflexão. Porque muitas vezes a gente sempre bate nessa tecla. O problema está do lado de fora. É procurando os inimigos. Como disse Sartre, o inferno é os outros. São os outros. Quando a gente entende, né? Porque eu tenho que citar a Bíblia novamente, né? Mas a Bíblia diz assim como você se vê na sua alma, assim você é. Então, se você não conseguiu ouvir uma pergunta e achou que ela entrou ruim nos seus ouvidos, como é que está a sua alma? Como é que eu estou me vendo? Por que eu estou me vendo desrespeitada? A questão é que tem os dois lados dessa balança. Tem a criança que está só perguntando e tem a criança que está também já medindo esse nível de respeito aí. Então, isso vai dos dois lados. Mas se o adulto, né? Ou o adulto ou o mais maduro, vamos botar assim, né? É aquele que já conseguiu se ver e deixar a alma ser trabalhada. Com a palavra, com conversas com pessoas que você reconhece que são pessoas que podem te ajudar, você vai ouvir, você vai dar a explicação sem se ferir, né? É porque essas mudanças, elas precisam acontecer urgente. Precisam. Precisam acontecer urgente. Quer dizer, eu espero sempre do outro e esse meu esperar no outro passa por um monte de equívoco que está aqui dentro. Dentro da gente. Pois é, está aqui dentro um monte de equívoco. Eu vou até falar, isso aconteceu comigo, né? É na família da fé, não é nem foi na minha família. A pessoa chega para mim e pergunta assim, mas você já viu isso? Isso não é igreja, né? Você já viu isso? Você já viu? Aquilo estava começando a me irritar. Você já soube que a avó de não sei quem morreu? Você já sabe que amanhã é um tal dia? Como se eu não... Aquilo, eu pensei assim, o que ela está querendo dizer? Que eu não estou vendo. Aí eu falei, senhor, não é nada disso. Não é nada disso. Eu comecei a agradecer. Que bom que você está me avisando. Que bom. Mas não é. Acho que o problema era meu. Deixa ele, o jeito dela. Então... Não, é que isso é... Gente, essa coisa é muito boa. E o filho também vem com essa pergunta. Você já fez isso? Você já fez aquilo? E por que não? É. Hoje minha filha cobrou. Eu estava falando lá, fazendo a maquiagem. Ela, você já ligou para a Rosa? Que a Rosa é a secretária que marca os médicos dela. Que aí é nutricionista, não sei o quê. Eu falei, mas por que você não marca? Aí semana passada eu não liguei. Aí hoje ela veio de novo. Liga você. Ela gosta mais de você, não sei o quê. Você já ligou? Tá bom, eu vou ligar, né? Não sei o quê. E aí a gente, por que eu não posso ligar? É a prosperidade da concordância. Que mudanças precisam acontecer dentro de você, dentro da sua casa, que vão gerar a prosperidade do entendimento correto? É. Que vão gerar a agilidade em perdoar. E a facilidade de viver, bem, tão bom uma com a outra, né? Que vão gerar a prosperidade da leveza. É hora de pensar isso, não é? É verdade. E dentro disso, assim, quando a gente faz essa escolha, a gente vai viver melhor. Se eu decido rapidamente conversar sobre o assunto, ou de falar do meu sentimento, ou perdoar a situação, o que é tudo, né? Olhar esse olhar pra dentro, né? Olhar dentro de mim. O resultado é muito mais prazeroso pra toda a família. Não é só pra você, né? Não é só. Alcança todo mundo. Todo mundo é alcançado, com certeza. Você vê só, né? E a ideia aqui é promover fé no teu coração, fé em Deus, onde a tua fé vai funcionar, que é nele, de que essas mudanças são possíveis. Agora, eu peço a você que preste atenção no seguinte convite. Se você tá dizendo assim, olha, isso só acontece com vocês que estão aí na televisão. Vocês que estão aí arrumados, sentados, tranquilos, vocês devem viver o mar de rosas. Negativo. A começar de nós, nós estamos nessa caminhada de mudanças que a gente sabe, isso aqui não pode mais acontecer. Essa palavra que dura não pode mais sair da minha boca, porque ela não tá promovendo a prosperidade da transformação no outro. Tá promovendo o coração dele ficar mais duro do que nunca. E aí, você pensa que não acontece com a gente, acontece com a gente, sim. E é preciso você hoje estar nesse movimento de mudança, entendendo que você crê em Deus, você crê que Ele pode. E Paulo fala isso em Efésios, no capítulo 5, versículo 10, ele diz assim, aprendam a discernir a vontade do Senhor. Isso é um convite pra gente aprender a ver o que Deus tá fazendo e cooperar com Ele. É isso aí. E cooperar com Ele. Eu tô vendo, Deus tá fazendo isso. Não, vou me manter aqui duro, não quero mudar, não quero nada, porque não pode, não vai acontecer. Impossível essa mudança. Não, não, não. O que é impossível pra você, é possível pra Deus. É verdade. Não é isso? É isso mesmo. Perfeito, pessoal. Olha, nós vamos agora ao Coisas de Mulher. Dá uma olhada. Oi, gente, eu sou a Nadriano, designer de interiores. Eu venho hoje mostrar pra vocês como montar um aparador. É um móvel que, na minha opinião, ele te dá boas-vindas, ele te acolhe. Você chega, é a primeira coisa que você vê, puxa, cheguei em casa, acabou o meu dia de trabalho. Nesse aparador, eu gosto muito de colocar uma luz, um abajur pra dar uma iluminação. À noite você chega, tem aquela luzinha, é um acolhimento, te recebe sempre muito bem. Flores, outro item muito importante na sua chegada à casa, porque te traz alegria. Também é um outro fator que te dá essa mesma sensação gostosa de lar. Eu aqui coloquei um arranjo de suculentas, mas pode ser um arranjo natural de flores, de rosas, margaridas. A flor de preferência é sempre de quem mora naquela casa. Agora a gente vai montar isso aqui com alguns objetos, onde a gente vai ter a preocupação da proporção, da cor, de dar uma alegria nesse mesmo móvelzinho. Eu gosto muito dessas palavras, dessa brincadeira com essas palavras, porque isso é tudo que a gente quer ter. Então eu coloquei o amarelo, que é uma cor que chama bastante atenção, é uma cor de alegria. A fé em prata, porque eu acho super importante. Nossa casa está aqui no azul e compõe, tem essa brincadeira, que são cores que se ligam bastante. Então você tem um destaque grande para essa brincadeirinha aqui. Depois aqui eu estou brincando com viagens, tá? Um desejo que a gente tem de conhecer outros lugares, outras culturas. E a gente bota pequenos objetos que te remetam a tudo isso. Continuo brincando com as mesmas cores que eu tenho aqui. O vermelho, que é uma cor sempre de destaque. E aí você tem essa proporção, você começa, você tem esse movimento e tem as cores também. Bom, está aqui a minha dica de hoje. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês consigam entrar em casa e ser sempre bem recebidos. Obrigada, Ana Adriano, pela força do nosso quadro Coisas de Mulher. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos. Olá, eu sou a Jéssica do Ateliê Mafoachique. E hoje eu vim aqui no Espaço Feminino para mostrar para vocês como fazer um cabide, reaproveitar um cabide, para guardar lenço, echarpe, né? Qualquer lencinho que você tem, você vai lá e pendura, vai ficar bem legal. Ó, vamos começar. Aqui eu usei um cabide de madeira, tá? Mas você pode usar também de plástico, não tem problema, tá? Cola quente, cola os dois. Tá? Vou começar a colar o viés. A gente corta... deixa eu pegar esse pedacinho aqui. A gente corta um pedacinho, para fazer o acabamento aqui no canto, tá? Para não aparecer. Ó. Com a cola quente. Cola nesse cantinho, para quando a gente for enrolar o viés, o viés não embolar nesse cantinho aqui, tá? Agora vem por todo o cabide, ó. Com a cola quente. Esse aqui, eu estou fazendo com um só, tá? Mas esse daqui que eu fiz, esse aqui que está prontinho, está vendo? Ele tem duas partes, tá? Mas não tem problema nenhum se tiver um só. O que tem que ter é o espaço para colar as argolas, tá? Tá? E aí, você vai enrolando. Vamos colar outro pedacinho aqui logo? O acabamento aqui do canto, ó. A mesma coisa que fez do lado de lá, a gente faz do lado de cá. É facinho, você tendo um pedacinho de fita em casa. Esse dali, eu usei vários pedacinhos que eu tinha em casa, tá? Então, ele ficou bem colorido, né? Geralmente, quem trabalha muito com fita, sempre sobra uns pedacinhos que aí você fica depois, não tem para que usar. E aí, pode revestir um cabide. Não só também para fazer esse porta-lenço. Você pode também revestir o seu cabide para ficar mais bonito. Se você tem um closet, né? Que fica aberto. Vou botar um pedacinho aqui para cobrir mais esse lado de cá. Tá? A cola quente é bom, porque você faz os acabamentos rápido. Pronto. Agora, você vai enrolando ele todo. Claro, se você tivesse vários pedacinhos, você ia fazer a mesma coisa. E enrolar. Tá? Deixa eu cortar logo um pedaço aqui, que depois qualquer coisa a gente emenda. Se você tiver vários pedacinhos em casa, você vai colando, né? Aí chega no final. Quando termina, você passa a cola quente e depois continua com outro pedaço. Tá? Ó, você vai enrolando. Sempre puxando para ficar apertado. Porque se fica largo, ele depois solta, né? Aí não tem... Você não precisa passar cola quente nele todo. É só você enrolando e puxando. Que aí não solta. Tá? Não tem problema também, se acabou. Ah, você tem... Eu tenho essa fita aqui. Aí tem outro pedaço ali. Quero colocar... Na hora de colocar aqui, se você achar que fica aparecendo um pouco da cola, ou não ficou legal, cola uma flor, cola um botão. Como eu fiz aqui, ó. Nessa aqui, deixa eu mostrar. Tá vendo? Aqui tem uma florzinha. Por quê? Porque aqui ficou estranho. Vou falar. Aqui ficou meio estranho na hora que eu terminei. Ficou aparecendo, sabe? A sobra. Aí eu fui, colei uma florzinha e disfarçou. Tá? Inclusive, eu até esqueci de colar ali. Depois eu colo. Olha. Nessa parte aqui, ó. Puxa bem. Aqui, tá vendo? A fita não vai chegar até lá, mas não tem problema. Depois, emenda... com outra. Ó, vou fazer esse pedaço aqui. Só que o ideal é a gente terminar... mas aqui já deu pra entender, né? Eu trouxe um aqui prontinho, ó. Esse tem um. Esse já tem duas partes. Tá vendo? Mas não tem problema nenhum, porque pra colar as argolas, o que importa, ó. Aqui, ó. Já dá pra colar. Tá? Só não pode se tivesse isso aqui, assim, ó. Tá vendo? Se tivesse uma parte, assim, virada pra baixo, não daria pra colar a argola. Tá? Agora, o que a gente faz? A argola, eu encapei com fita de cetim. Essas fitinhas aqui de cetim. Que é a mesma coisa. Você botou a cola quente... Deixa eu fazer com esse aqui, que fica bonitinho também. Você coloca a cola quente... na ponta. Peraí, deixa eu pegar um pedaço aqui maior. Tá embolado. Ó. Coloca na ponta. Um pouquinho de cola quente. E vai enrolando. Também tem que ter paciência. Vai enrolando. Ó. E ela vai ficar toda assim, tá? Pode ser uma pulseira. Aqui, tá vendo? É uma pulseira. Eu trouxe até uma mais grossa pra mostrar que pode ser pulseira. Ou pode ser argola. Também argolinha de plástico. Que até mais leve é melhor. Tá? Que você também encontra baratinho. Ou pode ser uma pulseira também, que você tem em casa, que não usa mais. E pode reaproveitar. Tá? Aí aqui eu já trouxe encapadinhas argolas. E o que que a gente vai fazer? Vai começar a colar a primeira. Nós vamos achar o meio, né? Aqui, ó. Nessa direção. Dando a gente pendura, ó. Na direção. E vamos colar. Ó. Dá um pontinho aqui. De cola quente. E cola. Segura um pouco. Porque a cola quente seca rápido, mas tem que esperar um pouquinho só. Pra ela colar. Segurou? Já achou o meio? Agora a gente vai colocando as outras. Ó. Pra ficar certinho. Tá? Aí, ó. Ver onde vai ficar a outra. Deixa eu botar essa aqui. Ver onde vai ficar a outra. E dar o pontinho com cola quente, ó. Dá pra ver aqui, ó. Segura um pouco. E aí vem com as outras. Tá? A mesma coisa. Deixa eu ver aqui a distância. É só pra segurar, porque a gente vai reforçar mais. Tá? A gente vai prender ainda com a fita. Pra segurar bem. Se não cai. Tá? Então aqui a gente vai colar essas duas, tá? Só vou mostrar como a gente faz aqui o acabamento. Tá? Aqui, ó. Você pega um pedacinho do mesmo viés que você usar pra combinar, ou então na mesma cor. Você vai fazer isso. Vai prender aqui, ó. Passa um pouquinho de cola. Aperta bem aqui. Aí vê o tamanho? Corta. Olha. E pra não aparecer, né, o acabamento, como eu falei, a gente cola um botão. Deixa eu pegar um botão maior aqui. Pode colocar uma florzinha ou uma outra coisa também, tá? Pra não mostrar muito o acabamento, pra disfarçar, a gente coloca um botão. Aqui o botão nem vai aparecer muito, que é da cor, né? Como se fosse um rosinha ou lilás, ia aparecer mais. Pronto. E na lateral. Então a gente vai fazer o acabamento em cima. Cadê o outro pedacinho? Acho que não tá aqui. Corta outro pedacinho e coloca aqui. Pra fazer o acabamento na lateral. Ó. Tem que apertar bem também, pra não soltar. Vou chegar mais pra cá. Ó. Aqui eu não coloquei o acabamento pra cima, mas é a mesma coisa. Aí você põe um botãozinho, tá? Que disfarça aqui, ó. Aqui eu poderia até ter virado mais pra cima. Pronto. Aqui já deu pra entender como a gente faz. A gente vai fazer em todos. Tá? Pra eles segurarem aqui. E aí pra fazer, você pega essa parte aqui, você pega uma fitinha de cetim. Tá vendo? Isso aqui é feio, é um cabide velho. Tá? Há quem queira fazer num novo, não tem problema nenhum. Tá? Mas eu quis reaproveitar um velho. Então a gente disfarça aqui mais um pouquinho. Com a fitinha de cetim. Que pode ser também aquela outra lilásinha também, a combinar aqui. E aí vai enrolando. A mesma coisa. Vai enrolando, ó. Sempre enrolando. E no final a gente põe a... Um pouquinho de cola quente. Tá? Aqui já dá pra entender, né? Vai ficar todo de cetim, de fitinha. E aqui, se eu quiser enfeitar mais, eu quero que apareça mais. Aí eu pego uma fitinha ou uma renda que combine aqui. Ah, eu tenho o roxo aqui, então vou botar uma rendinha aqui, roxa, pra ficar mais bonitinho. Ó. Deixa eu tirar isso aqui. Tá vendo? Aí vai com a cola quente também. E cola. Ó. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. A gente põe aqui, ó. A cola quente. Aí vai colocando devagar também. Vai passando. E assim, aí termina aqui. E aí fica assim o nosso cabide, ó. Tá vendo? Aqui, ele preso aqui na lateral e em cima, pra segurar bem os lenços. Tudo bem que o lenço é leve, né? Então, mas vai ficar bem interessante pra enfeitar o quarto, o closet. Agora vamos ver a cartela, os materiais que a gente usou? O material é cabide, fita de cetim, viés, argolas, botões e cola quente. Agora nós vamos pro intervalo e voltamos já, já. Voltando no nosso tema família, conversamos aqui com as queridíssimas Luciana Leal e Gisela Xavier sobre o nosso assunto, as mudanças que prosperam a família. Agora, nesse quadro, tem o painel de oportunidades. Dá uma olhadinha. O Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro divulgou o edital de concurso público para 18 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de técnico de controle externo. Do total das oportunidades, uma é reservada para pessoas com deficiência e quatro para negros e índios. As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de setembro pelo site www.ibfc.org.br. A taxa é de R$ 55,00. A Prefeitura de Belfort Rocha, no Rio de Janeiro, prorrogou as inscrições do concurso público para 2.534 vagas em cargos de níveis fundamental, médio técnico e superior. Os salários vão de R$ 880 a R$ 7.700. Agora, os candidatos podem se inscrever até o dia 30 de agosto. As inscrições devem ser feitas pelo site www.consulpan.com.br. A taxa é de R$ 55,00 para o nível fundamental, R$ 80,00 para o nível médio e R$ 120,00 para o nível superior. É isso. Bom, meninas, nós terminamos o bloco anterior com a nossa conversa falando sobre mudanças que prosperam a nossa casa, mas muitas vezes, até no bloco anterior, eu disse que as pessoas podem ficar presas à seguinte situação e à seguinte mentalidade cristalizada. Impossível que eu mude, impossível que a mude, impossível que a situação mude. Mas a gente sabe que para Deus nada há de impossível, né, pastora Estrela? Não, de jeito nenhum. Você creia, pode mergulhar nas águas do Espírito, que Ele vai fazer você navegar aí no momento, quando você vê. Não, não, pode crer que muda sim. E é o Espírito Santo que convence, não somos nós. É, tem isso. Tem como mudar, né, Lu? Tem como mudar, principalmente se você permitir, né, confiar que Deus é fiel para cumprir as promessas dEle na vida, na sua vida, né, como na minha vida. Porque como você falou, né, a gente tem problema. E a gente tem que confiar como a gente crê no Senhor, crê em Deus, que é Ele que vai fazer. Ele só precisa de um coração disponível, disposto a crer e confiar que não tem possíveis para Deus. E assim, se você ler em Hebreus capítulo 4, logo no começo do capítulo 4, você vê que a mesma mensagem, ela foi levada ao povo de Israel. Só que o coração deles estava endurecido, estavam todos endurecidos de coração. E a mensagem não pôde ter lugar, não pôde ter espaço. Então, hoje, se você está ouvindo essa voz do Senhor, não endureça o teu coração. Ah, essa mudança não pode acontecer. Ah, isso não pode acontecer na minha vida. Não faça isso, não endureça o seu coração para as mudanças que Deus quer fazer. Sabe por quê? Porque a partir desse movimento de obediência, atrás da obediência, tem muita bênção, né? É verdade. A prosperidade do amor de Deus, a prosperidade de saber viver uma vida abundante financeiramente, a prosperidade de saber ter pouco e saber ter muito, a prosperidade da paz, a prosperidade do entendimento da concordância. É isso. Nós temos agora, para você que está fazendo aniversário, o nosso Felicidade. O texto é o mesmo que nós oramos, O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Um coração desorganizado, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículo 45, Felicidades. Ó, com essa musiquinha boa mesmo, nós vamos atrás das nossas mudanças, né? Isso, meninas? Isso, disposição, né? Isso, disposição. Isso. Pastora, obrigada por estar aqui. Amém. Lu, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, eu. A gente encerra assim o nosso espaço. Beijo no coração, fica com Jesus. Paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri